Fala galera, hoje o vídeo é especial A gente veio aqui presenteá-los Ué, hoje é coisa boa A Axie resolveu fazer uma parceria com a gente E mandou pra gente 5 pares de ingresso pro sábado do Lollapalooza Que é um dos festivais que a gente mais curte ir, né véi? É um dos festivais de músicas favoritos E aí o que a gente podia fazer com esses ingressos? A gente podia dar pros amigos, pra família A gente podia fazer aviãozinho, jogar pro alto, queimar Mas a gente é legal A gente é camarada, véi A gente vai dar pra você um par de ingressos pro Lollapalooza O que que vai ter nesse sábado do Lollapalooza, Léo? Particularmente eu curto muito o Eminem O resto eu não conheço muito bem Mas eu sei que o Clem é muito bom Tem outras bandas muito legais pra quem gosta de rock Tem Of Monster and Man, é muito bom Manfred & Sons também é muito legal Tem Tama Impala também E tem o DJ Cascade, vai ser um dia muito louco E também a gente vai tá lá no Lola Então você vai ter uma oportunidade de curtir o festival E ainda trocar ideia com a gente A gente vai tá lá no sábado Talvez a gente esteja no domingo A gente deve estar tentando convencer a Avis também Beleza, você já sabe o que vai ganhar Como é que vai ganhar esse ingresso? É fácil? Você quer pedir? Dá, dá, Ed Não, não Você tem que provar que você é o cara do Lollapalooza É isso aí Mas como é que o cara prova que ele é um cara? Você vai postar uma foto sua no Instagram Com as hashtags Atzi no Lola BR E MHM no Lola Nessa foto Você tem que tá fazendo uma coisa muito daora Aquele dia que você sentiu que você era o cara, velho Pode ser vencendo uma corrida Pode ser com seu filho Ficando com aquela mina que você sempre sonhou Não importa Sem mostrar pra gente que você era o cara naquele momento Se você não tem o Instagram Tá na hora de você criar e seguir a gente lá É rapidinho, meu Cinco minutos É Mais fácil que miojo É muito importante que você siga o MHM também Que a foto esteja pública pra gente poder ver E é importante falar que você tem que estar em São Paulo Ou pelo menos ter as passagens compradas pra cá Porque a gente vai dar os ingressos Mas a gente não vai pagar o translado, né? É Ah, eu moro em Osasco Roranima Osasco Osasco é longe Ah, eu moro em Manaus Não, se você ganhar o ingresso, você ganha o ingresso Mas vai ter que vir até aqui Ainda não pode te buscar de van Não, garotos da van Nossa, ele é fantástico Então já sabe Pra ganhar um par de ingressos por sábado Lola Paulusa Axi no Lola BR MHM no Lola Mostra que você é o cara Da atitude É isso aí E na semana que vem a gente anuncia os vencedores E eu vou julgar Que é, é cis de 10 Nossa, fazia assim, ó, ó É, aqui ó Mano, vai ser aqui Ponsos Pilatos Hummm E é isso aí Boa sorte e nos encontramos no Lola Paulusa Valeu Tchau 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 Tchau